Olá, o Nesp Notícias desta semana faz um giro pelas unidades universitárias. Veja os destaques que trazemos para você. Em Assis, pesquisadores desenvolvem um creme anti-inflamatório e um protetor solar com antioxidantes à base de pequi. Outros produtos a partir do fruto devem ser patenteados em breve. Instituição que atende crianças em Botucatu recebe atividade com músicos do projeto de extensão Rede Unespiano. Em São José do Rio Preto, o projeto parte da divulgação de informações para auxiliar na prevenção contra a Covid no retorno presencial das aulas na cidade. O Nesp Notícias já está no ar. Creme com ação anti-inflamatória e protetor solar com antioxidantes. Esses são dois produtos patenteados a partir das pesquisas desenvolvidas na Unesp em Assis com o pequi, típico fruto do cerrado brasileiro. Agora, os pesquisadores buscam parcerias para a finalização de testes e também para colocar o produto no mercado. O óleo extraído do pequi, popular em regiões com vegetação de cerrado, é utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos. Mas 90% do que sobra após o processamento costumam ser descartados. Foi pensando nesses resíduos que pesquisadores da Unesp iniciaram estudos ainda em 2016. Eles descobriram que a massa que vai para o lixo possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. A partir do momento que nós fizemos o estudo fitoquímico, nós verificamos que existiam metabólitos secundários que, pela literatura, corresponde ou são capazes de promover importantes atividades terapêuticas. Então, a partir do momento que nós vimos, nossa, esses metabólitos estão presentes em várias plantas. E nessas plantas apresentaram atividade anti-inflamatória, antioxidante, fotoprotetora. Por que a gente não avaliar? Então, aí nós começamos a preparar diferentes tipos de extrato para tentar aumentar a concentração desses metabólitos. E, a partir do momento que nós chegamos ao extrato correto, nós começamos a direcionar as avaliações farmacológicas. E aí fizemos parceria com algumas empresas amigas, porque a universidade nem sempre dispõe, ou na maioria não dispõe de todos os equipamentos que são necessários. Então, é importante da parceria com empresas. E aí, ex-alunos nossos, que são diretores de empresas, por cortesia, acabaram realizando algumas avaliações, até para a gente, em complemento ao que a gente fazia aqui. E aí nós conseguimos ir fechando um quadro de ações que esses extratos possuíam. Liderados pela professora Lucineia, os pesquisadores então decidiram transformar essas descobertas em produtos para agregar valor às pesquisas. Depois de muito trabalho, patentearam um creme anti-inflamatório e um protetor solar com antioxidantes que previnem o envelhecimento. Os dois feitos a partir do Pequi. A gente observa, assim, o produto já se comportando como um anti-inflamatório do mercado, como um fotoprotetor do mercado. E nós estamos falando em extratos brutos, em produtos naturais. Se a gente observar no mercado, a gente vai estar falando principalmente de princípios ativos sintéticos. Não estamos falando em natural. Então, eles têm muito valor. Além de resultados importantes para a indústria, Lucineia ainda ressalta que as pesquisas mostram a urgência da preservação do Pequi, ameaçado pela devastação das áreas de cerrado. Dentro do nosso projeto, a gente não busca só conhecimento científico. A gente tem como propósito a questão da valorização do fruto, pensando na questão ambiental. A gente tem como propósito melhorar as condições socioeconômicas de quem depende do fruto. Então, a gente acaba se aproximando lá dos produtores. Tem o risco dele ser extinto se nada foi feito. Porque o uso do pequizeiro, da árvore, ela se dá de forma predatória. Então, a gente tem que disseminar o conhecimento. O conhecimento tem que sair da universidade, tem que ir para a população, para mostrar a importância da vegetação, das plantas do cerrado, para que a população passe a valorizar mais isso e a preservar. Mas as pesquisas não terminaram. Novos estudos estão sendo feitos para a produção e patente de outros produtos e também para que o creme e o protetor possam ser produzidos em escala comercial. O que a gente precisa? Nós precisamos de empresas parceiras. Tem muitos testes que ainda precisam ser realizados, porque a gente tem que chegar o produto lá no mercado. Para a gente chegar o produto no mercado, nós temos que pensar na legislação. Então, a Anvisa determina várias exigências, seja para o fotoprotetor, seja para o anti-inflamatório. Então, tem um rol de pesquisas que devem ser realizadas. Então, a gente precisa de empresa parceira? Precisamos. Nós precisamos aprimorar essas pesquisas? Precisamos aprimorar essas pesquisas. Nós precisamos caminhar para estudos em humanos? Precisamos também. E, para isso, a gente precisa de parceiro. Nós temos que quebrar essa distância que existe entre a universidade e as empresas. A gente tem que se aproximar, porque todo mundo vai sair ganhando com isso. A universidade vai se capacitar ainda mais. A empresa vai obter produtos de qualidade. Então, a gente precisa dessa aproximação. E olha, são muitas pesquisas com resultados em benefício da população, como essa liderada pela professora Lucinéia, desenvolvidas na Unesp. E elas já começam na graduação com os trabalhos de iniciação científica. E é por isso que, todos os anos, a universidade promove um congresso para divulgar e premiar os melhores trabalhos, o SIC. Nesta quarta-feira, foi realizada a etapa final da edição 2021. Vamos ver como foi. A 33ª edição do Congresso de Iniciação Científica da Unesp destacou-se pelo protagonismo das mulheres em pesquisas de oito áreas do conhecimento. Entre os 24 finalistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, elas eram 16. O Congresso também destinou um espaço especial para a premiação de bolsistas de iniciação tecnológica. O anúncio do vencedor foi feito pelo professor Saulo Sebastião Guerra, diretor da agência Unesp de Inovação. O evento foi todo online e transmitido pelo canal oficial da Unesp no YouTube. Os professores da universidade se revezaram no anúncio dos três primeiros colocados de cada categoria. Já os jovens pesquisadores foram convocados duas horas antes da cerimônia e se conectaram das cidades onde vivem e estudam. O prêmio principal, destinado ao melhor trabalho entre as 250 pesquisas selecionadas para a segunda fase do Congresso, foi conquistado pelo estudante João Vítor Sanches, do campus da Unesp em Araraquara. O tema? O Cinema Novo Brasileiro lê o teatro de Nelson Rodrigues, as formas do conflito absoluto. Eu não sei nem o que falar, eu não esperava por isso. Não esperava mesmo, mesmo. Eu fico muito feliz, fico muito honrado. Acredito que o campo da cultura é um dos campos mais importantes. A gente vê tantos filmes hoje em dia aí, balançando a sociedade, esse conservadorismo que está se instalando. Uma forma de quebrar isso é através da cultura, através da arte viva, transformando o modelo de enxergar a realidade, especulando novos modelos de realidade através da arte, novas formas de existir, novas formas de viver. Então, eu só gostaria de agradecer, porque eu realmente não tenho palavras e não saberia me expressar melhor do que isso. Muito obrigado, todas e a todos. Muito obrigado mesmo. Durante a cerimônia, o pró-reitor de pesquisa da Unesp, o professor Edson Botelho, parabenizou os participantes do Congresso deste ano. Nós tivemos aí um exército de alunos, de 2.560 alunos, que todos são vitoriosos, sem dúvida nenhuma. Vocês todos são vitoriosos. Lembrando que vocês estão fazendo uma pesquisa de qualidade em uma época que estamos vivendo Covid. Não é fácil, sabemos disso. É algo muito complicado. Eu acho que vocês tinham todos os motivos para desistir lá no começo e conseguiram, persistiram, e estão aqui, venceram. Então, todos vocês aí merecem realmente os 2.560 alunos, merecem realmente uma salva de palmas dessa reitoria, porque vocês são, sim, vitoriosos. Todos os trabalhos selecionados para a segunda fase do SIC estão disponíveis na página oficial da Unesp. Os participantes gravaram pequenos vídeos para apresentar as pesquisas que realizaram. E agora o nosso assunto é a ampliação do acesso à música de concerto. Esta é a proposta do projeto de extensão Rede Unespiano, que vem firmando parcerias com os municípios, instituições e escolas do Estado de São Paulo. A nossa equipe acompanhou parte das ações na cidade de Botucatu. Então, vamos conferir. Olhos atentos e ouvidos bem abertos. Foi assim que crianças do núcleo assistencial Joana de Ângeles, em Botucatu, acompanharam a apresentação de colegas que frequentam o projeto Musicalizando. Através dele, mais de 200 crianças da instituição participam de atividades de musicalização infantil, coral e aprendem a tocar instrumentos. Na manhã da última quarta-feira, parte deles subiu ao palco com os professores para exibir um pouco do que sabem. Teve até uma ex-aluna convidada para tocar piano e mostrar que entre as primeiras notas e a carreira profissional, há muita disciplina e dedicação. Eu nunca tive tanto apoio da minha família para entrar na música e eu sempre quis seguir esse caminho. E aqui na escola, eles sempre me apoiaram, o professor Claudemir, o professor Juliano, todos os professores. E eu segui nisso, fui com foco, força, fé também e consegui entrar no conservatório. Agora estou na Banda Sinfônica Municipal, aprendendo bastante, evoluindo. Estou tocando na Orquestra Jovem também. Na plateia, também estavam estudantes do Instituto de Artes da Unesp e a professora Ana Cláudia Gazzi. Ela é responsável pelo projeto de extensão Rede Unespiano, que firmou uma parceria com a instituição de Botucatu. O que está acontecendo aqui hoje no Joana de Angelis, a gente tem uma etapa que é de estabelecer uma ponte entre os nossos egressos e alunos com instituições da cidade para que eles possam funcionar, seja como voluntários ou seja como profissionais no pós-formação deles, para começar a ensinar piano dentro das escolas. O Gilberto faz parte da equipe do projeto, que preparou um breve recital para o primeiro encontro com as crianças. Ele interpretou Cirandinhas de Heitor Villa-Lobos, compositor que levou a cultura brasileira para todo o mundo. A partir do momento que a gente traz a música para um ambiente que às vezes não está muito habituado a ouvir essa música instrumental, uma música que costuma ficar um pouco mais de escanteio na grande mídia, então acho que é uma grande oportunidade para desenvolver o ouvido, da sensibilidade das crianças, dos adolescentes e para nós um enorme aprendizado em vários aspectos. No aspecto pedagógico, a gente tem que falar um pouco sobre as músicas durante os recitais, então é muito interessante como a gente vai abordar isso. A gente acaba tendo que ir atrás, de pesquisar também, é muito legal. E no aspecto também de experiência de palco, que principalmente durante a pandemia a gente ficou tocando mais em casa e agora a gente tem a oportunidade de tocar para plateias, ainda que reduzidas, então é excelente, eu acho que muito, muito proveitoso para todos os lados. A Lohane também estuda no Instituto de Artes da Unesp e contou porque decidiu abraçar a ideia. A professora orientadora do projeto, ela também é minha orientadora aqui na Unesp e acabou que ela me chamou para o projeto porque ela sabia que eu tinha um interesse muito grande em educação, então apesar de que o meu curso ele é para bacharel em piano, que é para você se apresentar em recitais, como eu tenho um interesse muito grande em educação e o projeto envolve essa relação com o público, ela achou que podia ser muito interessante de participar, então eu gostei bastante por isso. E outra questão é que eu sou residente de uma cidade muito próxima aqui de Botucatu, que é a Torre de Pedra, então ela sabia como eu era próxima, eu podia me deslocar, podia estabelecer uma relação com as escolas de música daqui, e esse é bastante o intuito do projeto, de aproximar as escolas de música, dos alunos que estão se formando na faculdade, para que a gente possa criar uma rede colaborativa mesmo entre os pianistas e entre o público ouvinte, os interessados em música. A formação da rede Unespiano, aliás, conta com a importante colaboração de egressos da Unesp para mapear parceiros e municípios. A filha do Claudemir, fundador do núcleo Joana de Ângeles, é a pianista Inara Ferreira. Foi ela quem fez a ponte entre a universidade e a instituição. Minhas duas filhas passaram a gostar de música praticamente trabalhando comigo aqui como voluntárias, eu tenho duas filhas, uma começou a trabalhar na área de coral aqui, a outra na parte de musicalização infantil. Posteriormente a isso, concluíram o curso de piano que elas já faziam em Tatuí, e a mais velha foi para o Instituto de Artes da Unesp fazer piano, e a mais nova foi para a Unicamp fazer regência, que ela tinha gostado de reger aqui, começou a carreira aqui no nosso projeto. E hoje são grandes referências nacionais na área dela. A mais nova é a regente do Coral Paulistano, do Teatro Municipal de São Paulo, e a mais velha, Inara, ela é responsável pelo departamento de música da Escola Avenue, uma franquia americana de escola normal, formal, de São Paulo. A gente forma a gente que hoje está em grandes corpos estáveis de musicais de várias secretarias. Então comecei a contactar, eu recebi muito contato dos alunos que continuam pedindo muitas vezes uma orientação, às vezes até uma orientação de vida profissional. Do outro lado, a gente tem a experiência de dar as aulas de piano e perceber que os alunos produzem o material que precisa chegar ao grande público. E ainda do outro lado, eu olhei e falei, nossa, a música não está difundida, a gente precisa retomar um período que já houve, que até a Mário de Andrade chamava de pianolatria, onde todo mundo tocava piano, você andava pelas cidades e ouvia pianos tocando ao longo das ruas. E agora com o advento da internet e tudo isso que é muito bom, é excepcional, eu vejo que as novas gerações elas não entendem muito bem onde procurar uma música instrumental, música erudita, e aí tem a chance da música ao invés de entrar nessa rede e ser difundida e aumentar a plateia, dessa música então ficar cada vez mais restrita àqueles que têm acesso àquela informação e àqueles grupos na internet. Então começou com o desejo de se tornar de fato uma extensão do que a gente produz em termos de conhecimento na área de piano e conectando a cidade. A rede Unespiano é apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade e além de Botucatu já desenvolve atividades em Jundiaí. O projeto criado neste ano terá diferentes frentes de atuação. As frentes de ação do projeto são, primeiro, a preparação dos bolsistas e dos alunos da área de piano. Essa preparação se dá com a escolha das obras de acordo com o público onde elas vão tocar. Isso tudo depois de ter feito o mapeamento do município. No segundo momento a gente escolhe ou, vamos dizer assim, estabelece uma parceria com a escola e faz os encontros de HTPC, que são os encontros preparatórios com os professores da escola de ensino básico. Junto com isso a gente trabalha também uma parceria com os promotores da música para piano naquele município. Aqui, por exemplo, o Clube do Piano é uma entidade que está lá dentro da Faculdade de Medicina que já faz regularmente concertos. Então, a gente conheceu esse grupo e começa a estabelecer uma parceria onde os nossos alunos vão tocar para esse público. Temos uma outra frente que é uma frente de masterclasses. Então, hoje mesmo eu vou oferecer uma masterclass lá no Salão Nobre onde a gente ativa os professores de piano do município para trazer um pouco do conhecimento que é produzido no IA em termos de técnica pianística em termos de repertório. Então, a gente traz também uma colaboração direta dos professores. O futuro empolga até quem ensina piano de forma voluntária há muitos anos. Eu acho excelente essa união porque a universidade fornece pessoas altamente gabaritadas e complementa sem dúvida o nosso trabalho. e eu acho que é excelente uma excelente ideia melhor não poderia ser. agora nós vamos para um rápido intervalo mas não saia daí que a seguir vamos falar sobre informação que salva vidas. voltamos e o nosso assunto é COVID-19. A nova variante Ômicron descoberta na África do Sul foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como de preocupação. E para entender o impacto no atual contexto da pandemia o jornalista Fábio Mazitelli da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp ouviu a professora Rejane Grotto do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do campus em Botucatu. Ela é responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular do Hospital das Clínicas em que são feitos sequenciamentos genéticos integrados à rede de alerta das variantes do SARS-CoV-2 coordenada pelo Instituto Butantan. A Ômicron é também conhecida como variante B1.1529 foi a primeira nomenclatura que ela recebeu ela apareceu na África do Sul e o primeiro caso ele foi relatado no dia 24 do 11 era uma amostra na verdade que tinha sido coletada no dia 9 de novembro e foi a grande preocupação é que ela tem 50 mutações tendo que 30 dessas 50 mutações são na região da proteína spike do vírus. a proteína spike ela preocupa porque em primeiro lugar ela é a proteína que o vírus usa para entrar na célula e além disso muitas vacinas são direcionadas para essa proteína então essa é a grande preocupação em termos de vigilância epidemiológica por hora as medidas não farmacológicas são as que mostram eficiência e a vacinação certo a gente tem que lembrar que hoje praticamente todos os continentes já registraram casos aqui na América o primeiro país a registrar casos foi o Canadá e isso aconteceu no domingo nesse último domingo tá então a vigilância ela tem que se manter para que a gente consiga monitorar a entrada dessa variante se ela entrar porque é bastante provável porque a gente tem aí uma globalização que as pessoas viajam e fica muito fácil essa questão mas até o momento não foi registrado um aumento nem de número de óbitos nem de casos graves mas ainda é muito recente porque ela foi identificada praticamente se a gente considerar a data de coleta de amostra foi dia 9 de novembro então é muito pouco tempo para que isso se reflita realmente numa situação que a gente possa afirmar alguma coisa parece que essa variante está sendo mais correlacionada com casos de reinfecção onde a pessoa pega de novo mas ainda o poder estatístico para que isso seja relevante é muito pequeno então a gente ainda não tem essas informações outra coisa que tem preocupado bastante os pesquisadores é a questão do escape da vacina isso também não se sabe embora existam alguns postos aí a respeito na verdade não se sabe os pesquisadores estão investigando isso por que que surgiu essa ideia principalmente por causa do número de mutações na proteína spike a vida genômica ela faz parte da rede de alerta do estado de São Paulo então o que que a gente faz toda semana nós sequenciamos junto com outros laboratórios no estado um grupo de amostras essas amostras podem ser da região de Botucatu da região de Marília Ilhabela então o Butantan distribui essas amostras a gente faz o sequenciamento a análise e a gente vai fazer o que? ficar de olho para ver se aparece alguma coisa diferente isso a gente já tem feito e agora com a diminuição do número de casos que a gente está tendo a gente está sequenciando praticamente tudo que aparece por exemplo aqui em Botucatu a semana passada nós tivemos um N lá de positivos todos esses N passíveis de sequenciamento estão indo então a gente pode dizer que a gente está sequenciando todos os positivos globalmente da região globalmente então a gente não está fazendo amostragem e a abigenômica agora ela precisa ficar atenta ao aparecimento dessa variante assim como outros centros de sequenciamento no país então agora o importante é fazer uma boa vigilância tanto epidemiológica como genômica então os órgãos competentes precisam fazer a vigilância epidemiológica ou seja entrou pessoas no país vindo de continentes de países em que essa variante está circulando essa pessoa deve ser isolada por 14 dias e o sequenciamento deve ser feito e a abigenômica vai fazer o que? vai sequenciar e fazer a vigilância genômica toda semana sai pelo estado um boletim epidemiológico onde as amostras que a abigenômica sequencia vão estar presentes então agora mais do que nunca a gente vai intensificar o trabalho de sequenciamento e é por isso que medidas preventivas para evitar o contágio pelo novo coronavírus precisam ser mantidas principalmente em ambientes como as escolas que passaram a realizar as atividades presenciais pensando nisso uma escola na cidade de São José do Rio Preto vem contando com a ajuda de professores e alunos da Unesp para colocar em prática uma campanha de conscientização com pais funcionários e alunos a repórter Leire Bevilacqua conversou com a coordenadora do projeto a professora Lilia Santos Abreu Tardelli então vamos conferir Informar para prevenir contra a Covid-19 nós vimos na prática ao longo da pandemia o quanto informações apuradas e confiáveis salvam vidas por isso eu agradeço a professora Lilia Santos Abreu Tardelli por aceitar o nosso convite para falar sobre o projeto que ela vem coordenando sobre essa temática na cidade de São José do Rio Preto Eu é que agradeço o convite e o interesse pela temática Professora para a gente iniciar o projeto ele é desenvolvido em uma escola da cidade como surgiu essa iniciativa? A iniciativa surgiu da seguinte forma em maio deste ano surgiu um grupo se formou um grupo Justiça e Paz de Direitos Humanos que é ligado à Igreja Católica aqui na cidade de São José do Rio Preto do qual eu faço parte e a pandemia sempre foi um tema recorrente no grupo porque a gente vivia o auge da pandemia no momento na cidade Rio Preto sempre foi uma cidade que liderou índices de contaminação e de mortes pelo coronavírus e pela Covid-19 então essa temática ela sempre foi recorrente e como eu trabalho com produção textual na Unesp e nessa temática há muitos anos e principalmente com a ultimamente não principalmente ultimamente com a temática de divulgação científica então eu sugeri ao grupo de nós desenvolvermos vídeos informativos sobre a pandemia porque uma das constatações que o grupo fez foi a falta de informação da população em relação a várias questões sobre a pandemia para compor esse grupo eu convidei inicialmente a gente precisava de pessoas especialistas na área minimamente pelo menos na área de ciências biológicas eu convidei dois alunos para quem eu havia lecionado no curso de ciências biológicas da Unesp para compor a equipe falei qual era o grupo e eles toparam e posteriormente uma outra professora das ciências biológicas também integrou a equipe justamente porque eu precisava de pessoas da área de ciências biológicas então a minha contribuição da linguística é uma contribuição em relação a como fazer um conhecimento científico chegar à população de uma maneira fácil e acessível mas para isso a gente precisa de um apoio de uma equipe multidisciplinar eu preciso de pessoas da área daquele objeto científico também para contribuir tudo isso para chegar à tua pergunta mas e a escola nós queríamos informar a população da cidade justamente por essa preocupação sobre a falta de informação só que você também é da área você trabalha com linguagem com comunicação e a gente sabe que a gente ninguém fala tudo para todo mundo o tempo inteiro a gente precisava definir qual vai ser o nosso público alvo para quem a gente vai falar e aí veio a ideia da escola porque uma das integrantes do grupo Justiça e Paz é diretora de uma escola municipal e mostrava de maneira muito recorrente a preocupação dela quando do retorno às aulas então tudo se encaixou eu falei assim é para a escola que a gente vai fazer esse projeto para informar a comunidade escolar e comunidade escolar significa não só os alunos mas os pais os responsáveis os funcionários e para poder atingir todo esse público os vídeos não podiam ser só a gente precisava de vídeos de uma dinâmica também para a criança não só para adulto mas para a criança então a escola surge ao longo desse processo de pensar o que fazer para informar a população que população então vamos pegar a comunidade escolar e tanto a professora das ciências biológicas que também é do grupo do informar para prevenir eu e a própria diretora da escola todas nós fazemos parte do grupo Justiça e Paz então veio disso esse é o embrião da história toda e como chegou até a escola e professora a escolha pelos vídeos foi pela linguagem acessível quais os tipos de conteúdos que vocês passaram a produzir o formato em vídeo era para poder chegar através das redes sociais Instagram Youtube o próprio Whatsapp que é um meio muito fácil de acessar a informação a não opção por ter um especialista falando era para tornar mais atraente para um público de não especialistas um público leigo então as imagens a dinâmica a música enfim a ideia foi essa foi ser mais atraente mesmo para essa população tanto é que os vídeos são muito curtinhos a questão do tamanho ele é fundamental você não pode cansar em ouvir essa informação então quando nós desenvolvemos os roteiros de cada vídeo é um processo muito demorado porque a gente pega um tema desenvolve o roteiro olha isso aqui vai dar três minutos é muito tempo o que a gente corta como que fala por exemplo o sistema imunológico de uma maneira acessível para quem não sabe o que é um sistema imunológico então quando a gente é de uma área do conhecimento seja ela qual for nós usamos vocabulários que a gente acha que todo mundo conhece não é verdade então é bacana essa interlocução entre pessoas de diferentes áreas justamente para um ter sempre o olhar de estranhamento em relação ao outro foi por meio dessa interlocução que vocês também escolheram os temas para esses vídeos como foi essa seleção dê um exemplo para a gente do tipo de tema abordado os temas foi bem interessante como que eles foram escolhidos porque os temas não surgiram só da nossa cabeça como eu digo a escola teve um papel central nisso então é a diretora da escola que fez esse mapeamento do que era o que tinha de falta de informação não só entre as crianças mas os pais irresponsáveis enfim funcionários então e coisas que ela mesma observava junto com os professores por exemplo o distanciamento social muitos falam distanciamento social mas o que é afinal de contas manter distância que distância a escola ela tem uma marcação no chão desse distanciamento para a criança saber e a diretora observava que toda vez que a criança saía do portão da escola esse distanciamento se apagava né então o que é distanciamento social para que isso né como que o corpo se defende do coronavírus né o que 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 tipos de máscaras existem qual a diferença entre essas máscaras como eu devo usar essas máscaras como eu devo descartar essas máscaras de maneira correta para não poluir o meio ambiente enfim trazer outros problemas que a gente tem visto aí problemas ambientais então os temas foram surgindo não só do que a equipe observava mas do que a própria comunidade escolar mostrava como falta de conhecimento e a diretora nos trazia né por exemplo é a confusão de alguns conceitos o que que é você estar imune ou assintomático então temos que muitas vezes a televisão fala de uma maneira recorrente achando que todos estão entendendo as pessoas não sabem o que que é o assintomático ou imune né então foi o tema foi muito interessante essa interlocução entre a comunidade escolar e a equipe de elaboração dos vídeos como foi o processo de divulgação professora desses materiais foi pelas redes sociais como você mencionou mas vocês atuaram de forma conjunta para fazer essa divulgação com a escola a escola utilizou também esses vídeos como foi esse processo após fazer os vídeos né então o processo de produção primeiro você faz o roteiro nós fazemos a gente discute esses roteiros tem a gravação a gente passa essa gravação para o grupo de música infantil combinados que faz a versão infantil daquele tema e depois disso nós colocamos nas redes sociais que é que são o Instagram e o YouTube e mandamos para a escola a própria escola acessa através dessas redes e a escola divulga nos grupos de WhatsApp dos pais e responsáveis e os professores utilizam na escola né então segundo a diretora na verdade ela é a mediadora do que acontece lá no espaço escolar para poder informar a equipe não houve um trabalho sistematizado com os vídeos mas houve um trabalho com os vídeos por diferentes professores passando para as crianças discutindo os temas então e os pais recebem através do WhatsApp os vídeos que são feitos para os adultos mas a própria diretora começou né nos disse que os vídeos que a princípio nós fizemos para os pais eles eram usados para as crianças maiores né de 9, 10, 11 anos eles usavam esses vídeos e para as menores os vídeos infantis então a divulgação foi feita através de redes sociais e WhatsApp qual foi o retorno que vocês obtiveram dessa produção professora? o retorno foi muito positivo porque a escola ela a diretora nós tivemos muito essa curiosidade né mas e aí funcionou e o que é o funcionar é as pessoas se informaram elas mudaram o comportamento delas frente às ações para evitar a contaminação então houve relatos de sim de as pessoas ah é isso a gente não sabia por exemplo né ou de uso de máscara que é então houve pequenos retornos em relação a esses usos não tenho algo de uma maneira mais sistematizada para dizer né mas nós soubemos também de outras escolas utilizando os vídeos que não era essa escola com a qual a gente fez parceria tanto da rede privada quanto da rede pública né então nós sabemos que foi utilizado os vídeos foram utilizados em outros lugares também para poder informar as crianças e aí a gente não tem muito esse retorno mas da escola específica com a qual a gente fez a parceria o retorno foi positivo ou seja é um material que está aberto está na plataforma para ser utilizado e pode ser acessado por qualquer pessoa qualquer pessoa de qualquer idade de qualquer nível socioeconômico enfim cultural porque o que a gente percebeu é que todos os vídeos contém alguma informação que alguém não sabia então nós temos contato com diferentes pessoas diferentes públicos e quando eu mostro os vídeos ou eu tenho um retorno é nossa mas isso eu não sabia né então sempre você aprende alguma coisa o nosso intuito é esse é informar cada vez mais a população sobre a pandemia e professora como você avalia essa interação entre comunidade e universidade na divulgação de informações confiáveis na promoção da ciência do que é de fato seguro e confiável ser compartilhado eu acho que é fundamental essa parceria se fortalecer cada vez mais né então no nosso caso houve o interesse do grupo em divulgar informações corretas e não informações falsas sobre a pandemia mas houve uma demanda da escola a demanda veio na fala da diretora que mostrava uma preocupação muito grande com o retorno presencial e da segurança das crianças e dos responsáveis então isso é o que a gente chama de demanda o que a gente pode fazer frente a essa problemática e a universidade está aí para isso né o papel dela é justamente como que a gente pode contribuir e a divulgação científica é um caminho de qualquer área do conhecimento então é sempre identificar as problemáticas sociais em diferentes contextos e de que forma que a produção de conhecimento que nós desenvolvemos na academia pode contribuir para chegar até essa população e para haver alguma transformação naquele ambiente naquela comunidade naquele espaço eu acho que essa parceria é fundamental né porque ela é de duas vias não é da universidade levando conhecimento ela precisa saber qual é a realidade local a demanda dessa realidade e o funcionamento próprio daquela comunidade para saber o que ela vai levar até lá e como que ela vai reorganizar enfim aquele conhecimento que ela produz né que muitas vezes não é atingido pelo modo de falar tá certo professora a gente deixa aqui à disposição né os links para o acesso a esse conteúdo para que quem acompanha essa entrevista também possa consumir esses vídeos divulgar compartilhar porque informação de qualidade precisa ser compartilhada então professora agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui conosco eu é que agradeço em nome de toda a equipe muito obrigada e por hoje é só a gente volta a se encontrar na semana que vem mas não esqueça que o nosso conteúdo está disponível no canal do YouTube para você rever a qualquer tempo e também compartilhar a gente se vê tchau 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 tchau